Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel e nesse vídeo você aprenderá a como baixar e instalar o aplicativo Booking no celular. E antes de começar o vídeo, eu já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Vamos estar aqui entrando no nosso aplicativo Play Store, para quem não conhece, é esse aplicativo que está aqui na minha tela. Vamos estar acessando o aplicativo e na aba de pesquisa você vai digitar o nome do aplicativo, Booking, tá? Booking, vamos pesquisar, é esse aplicativo aqui, book.com. Ele tem essa carinha aqui que é o próprio nome dele, para facilitar aqui para a gente encontrá-lo. Esse aplicativo aqui é um aplicativo de ofertas e reservas de hotéis, tá? A avaliação dele aqui está em 4,7 estrelas. A classificação dele é livre e tem mais de 500 milhões de downloads. É muito download, pessoal. Vamos estar aqui então conhecendo um pouco esse aplicativo por dentro. Vamos ver aqui nas imagens. Por aqui você tem praticidade para você estar encontrando hotéis aqui, para onde você quer ir, né? Na região que você quer ficar. O cancelamento é gratuito, tá? Isso é bem interessante. Se você aí mudou de ideia e não vai conseguir mais viajar, você consegue cancelar de graça, tá? Esse hotel aqui. Ofertas exclusivas no aplicativo também. E você consegue estar acompanhando sua viagem. Olha que interessante. Você consegue ver ali desde a sua entrada ali, né? Até o seu check-in nos hotéis. E tem também o cliente Genius, né? Que é um benefício aqui do aplicativo, que você consegue descontos, acomodações, café de manhã grátis, né? Tudo isso pelo aplicativo aqui, Booking. Vamos fechar aqui e instalar esse aplicativo. Você vai vir aqui em instalar. Bom, pessoal, o nosso aplicativo aqui já baixou. Nós vamos clicar em abrir para a gente acessar. Ó, como vocês podem ver aqui, ele tem uma etapa de login, né? Ou criar sua senha. Você pode estar entrando aqui com o seu e-mail, com o Google ou com o Facebook, ou você cria sua senha. Vamos entrar aqui em criar senha. Ó, aqui ele vai pedir um e-mail, né? E uma senha, tá? Para você estar criando. É bem facinho, bem tranquilo. Vou fechar aqui no X para a gente voltar aqui e acessar o aplicativo. Olha só que bacana. Ó, que já aparece aqui opções de recompensas, tá? Vamos abaixar aqui e fechar. Olha só. Viagens rápidas, ó, artigos de viagem, bem interessante. Papo de viagem. Economize 15% ou mais que ele pede para fazer o login para você ter mais acessos, né? Ó, aqui ainda está com recomendações sobre o Covid, né? Bem interessante. Que você vai inserir o seu destino, colocar a data aqui da sua viagem, quantidade de pessoas, quartos. Consegue também, pessoal, alugar carros aqui pelo aplicativo, tá? Que você coloca a retirada e a entrada, né? A idade do condutor, todas as informações. Ele sempre vai pedir o acesso se você ainda não estiver acessado no aplicativo. Aqui também tem a opção de táxi, né? Após você sair ali do aeroporto, você consegue já estar pedindo um táxi pelo aplicativo, tá? Ó, encontre um táxi, você coloca aqui seus dados, né? Insira o destino, já consegue ver os valores também, é bem tranquilo. Ó, atrações ali daquela cidade que você está, você consegue ver tudo por aqui para você acompanhar e ficar por dentro aqui das novidades, tá, pessoal? Esse aplicativo aqui é bem tranquilinho, bem simples de você acessar, de se cadastrar. Se você já conhecia ele, deixa aqui para a gente nos comentários. Se você ainda não conhece, deixa aqui também para a gente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tem te ajudado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho de notificação também, para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E obrigada por assistir e até o próximo vídeo!